E aí, mano, bora que bora, dale que dale, mano, vamo que vamo aí pra mais um videozinho insanamente insano, demorou? Troca, eu tenho certeza que esse videozinho aqui vocês vão tá gostando pra caramba, beleza, mano? Eu vou tá trazendo aí as novidades da versão beta 0.46, tá? Mano, tem um novo evento, vai caça ao tesouro e muito mais, tá, rapaziada? Mano, eu vou mostrar pra vocês aí todas as skins que vão lançar, tá? Um novo mapa e tudo mais, beleza? Antes de qualquer coisa, se você for novo, se você for nova, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E deixa aquele likezinho insano, vai que não é bom, então pode dar vontade, beleza? Mano, vamo lá, sem mais emoções, bora pro vídeo! Bom, rapaziada, vamo lá, mano, deixa eu começar mostrando pra vocês aí as skins novas, tá? Mano, tem muita coisa top, beleza, véi? Olha só, essa skin aqui de Orbe, tá, meu irmão? Mano, muito da hora, véi? Ela fica voando aqui, nossa, que linda, cara, parece um espaço, tá ligado, véi? Olha só, que skinzinha linda, mano, tá muito top essa skin, rapaziada Mano, tem a do Dark Angel, olha que top, mano, aqui a asazinha dele voando também Sai desse olho que fica voando Nossa, tá muito top, rapaziada, muito insana mesmo, beleza? Daqui a pouquinho, vamo dar uns girinhos lá na Roreta Pra tentar pegar essas skinzinhas aí, muito louca, né, tropa? Também tem aqui, mano, essa Flycrain Mano, me falaram aí que essa borboletinha aqui é uma borboleta que tem no Fortnite Ela se parece muito com essa daqui do Stabogaz, tá, mano? Fim, olha que skinzinha insana Mano, é uma mais bonita do que a outra, rapaziada Não, de verdade, olha só que skin top, mano Bom, a que eu mais gostei foi a da Orbita, véi, não tem como, véi Mano, também tem, rapaziada, olha só Essa daqui, mano, virou Supply Surf, véi Virou Supply Surf, olha essa skin, véi Ela chama Apocalipse Deixa eu tirar o tecladinho da tela Pra vocês aí enxergarem melhor o nomezinho das skins, ó Essa skinzinha aqui chama Apocalipse Olha só que top, ela tem essa super prancha aqui Maneira, beleza? Mano, tem esse aqui, ó, o bigodudo, véi O bigodudo tá no Stabogaz, véi Olha só, ele fica voando aí com a sua mochilinha, beleza, véi Olha só que da hora, mano Também chegou o DJ Jet Olha só que insano, rapaziada Mano, tá muito da hora mesmo Essa nova atualização, tá, rapaziada? Bem, deixa eu ver se tem mais Ah, tem aqui, ó Fim, tem um surfando na banana, meu irmão Olha só que top, rapaziada Na moral, ele fica aqui de boa surfando na banana Olha só como que ele tá, tipo, enfim, na moral, mano E tem também essas três aqui Que a Velocity, mano, ela tem aqui um patins muito maroto Beleza? Olha só que insano insano, mano Tem essa daqui, véi Falaram que é de anime Não sei não, de otaku, né, tropa Chip guy E tem também a chip gal, mano Olha só que insano essa skin aí, véi Bom, eu acho que épica não tem nenhuma É, raro também, não Eu acho que é basicamente isso, rapaziada Vamos dar uns girinhos aqui, tropa Pra ver se a gente consegue pegar elas aqui na roleta, né, rapaziada? Deixa eu botar aqui o tecladinho na tela de novo Que eu gosto de ficar fazendo isso daqui, ó Isso daqui é insano, mano Mano, na moral, você não deixou o like ainda Deixa o like aí, rapaziada Olha só, roleta temporária aqui de pegadas E essas coisinhas todas E aqui é da skin, mano Tá grátis pra mim Porque a gente tá testando Vamos pegar aqui primeiro a... Poxa, pera aí Será que é a mesma roleta? Olha, eu já peguei o surfando da banana, meu irmão Esqueça tudo, véi Rapaziada, na moral, mano Já comenta aqui embaixo Qual que é a sua skin favorita, beleza, véi Antes disso aí Comenta aí qual que é a sua skin favorita Já peguei o, mano, Apocalipse E comenta aqui o que vocês acharam Desse mapa aí Muito insano Que eu vou tá mostrando pra vocês Daqui a pouquinho, beleza Vamos lá, mano Eu quero pegar aquela lá de órbita, véi Será que eu fico cortando o giro? Eu acho que eu vou cortar o giro, rapaziada Vamos dar, tipo, uns 3 girinhos de 10 Depois a gente corta o giro Pra não ficar tão demorado, beleza Ou... Vamos lá, vamos fazer o seguinte Vamos dar esse e mais um giro de 10 Depois a gente começar a cortar os giros Pra não demorar tanto assim, né, rapaziada Porque a gente não fica muito longo E não fica muito chato, velho Vamos lá, mano Beleza, beleza Bom Ou será que eu corto os giros logo, véi? Eu acho que eu vou cortar os giros, rapaziada Pra o videozinho não ficar muito longo, tá bom? Hum... Quase eu peguei a skinzinha da órbita Mano, é que eu mais quero pegar É a da órbita, rapaziada Ó, vamos dar uns corta-giros aqui, tropa Aproveitar que é bem de graça mesmo Beleza Eu acho que a gente já deve ter pego As skins, rapaziada Vamos ver aqui Mano, o melhor disso tudo aqui é grátis, rapaziada Mano, muito top, véi Eu acho que eu já peguei a órbita e a skinzinha que eu queria, ó Será que eu já peguei todas as pegadas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, pegadas Ah, essa daqui eu não peguei ainda, da Colômbia Ou será que... Ah, é, falta pegar da Colômbia, rapaziada Ó, daqui a pouco a gente tenta pegar da Colômbia Aqui na animação, falta pegar o Surf Mine É, o Surf Mine, mano Dos emotes a gente pegou tudo Não, ainda não, ó Beleza Bom, ele está aí Daqui a pouco a gente continua pegando, tá, rapaziada Deixa eu ver se eu peguei aqui a skinzinha de órbita Ah, pegamos, fi Ó, pegamos ela, a do Dark E a borboletinha Eu acho que eu peguei todas Deixa eu ver aqui É, pegamos todas, rapaziada Pegamos todas, tá bom Mano, vamos testar aí O evento Caça ao Tesouro, meu irmão Vamos lá, rapaziada Olha só Deixa eu só botar aqui uma pegadinha Para combinar com essa daqui Será que essa daqui combina? Ah, dá uma combinadinha assim, rapaziada Beleza Vamos pegar Vamos deixar aquela ali mesmo Deixa eu botar uma animaçãozinha aqui Bane, samba, dance, DJ, movies Ah, vou botar tudo de DJ, movies Beleza Rapaziada, olha só o evento Caça ao Tesouro Como funciona? Dá para você jogar com os amigos Que ela não está disponível ainda Porque a beta é fechada E dá para jogar solo Beleza, rapaziada Olha só Parece vivo Há um tesouro para ser encontrado Joga um novo mapa de coleção Exclusivamente neste evento temporário Pule de ilha Coletando a maioria das moedas Para provar Que você é o melhor Caçador de tesouros Que existe Bom, vamos dar uma jogadinha Solo aqui Para vocês verem aí Como que vai funcionar Este evento E tudo mais Bom, mas basicamente Serão quatro ilhas Uma de gelo Uma de fogo Uma de Lost Temple E uma de Hum Está faltando, tropa Eu falei Fogo, fogo Pelo Água Eu não sei Mas é mais ou menos isso, tropa Deu para entender mais ou menos E vai ter várias moedinhas Nessas ilhas, rapaziada E, mano O nosso objetivo É coletar O máximo de moedas Possível, beleza? Vamos lá, mano Sem enrolações Olha só que skinzinha top Essa daqui de órbita Mano, na moral Ela está muito bonita, velho Eu já estou até vendo Os caras fazendo No coin aqui nesse mapa Mano, para ir nas outras ilhas Você vai ter que subir Nesse negócio aqui, tá bom? Olha só, velho Aí você vai meio que ir De ilha em ilha, rapaziada Dá para fazer uma bolinha aqui, ó Vamos pegar essas moedinhas Que tem aqui Beleza E já vamos subir aqui também, né, rapaziada Porque aqui em cima Ai, sobe, 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 ó Aqui em cima tem um pula-pula Que te leva para mais moedinhas Olha só que insano Aí daqui você já vem para cá Beleza Ah, deixa eu ensinar vocês A subir ali em cima, ó Mas subir ali em cima é muito fácil Você vem aqui, rapaziada, ó E já subiu aqui em cima, tá bom? Não tem muito segredo, não Aí você só vem lá E fica pegando as moedinhas, ó Por enquanto a gente está em primeiro Com 30 moedas coletadas Dá para ver, tropa Que não é muito difícil, tá, rapaziada? Olha só Bom Imagina esse mapa em torneio E essas coisas todas aí, né, mano? Vai ser insano, velho Vamos dar uma olhadinha lá na ilha de Lost Temple Por enquanto Para a gente pegar mais moedas Eu acho que não tem muita moedas nessa ilha aqui não Viu, rapaziada? Olha só E as que tem Os bots já estão pegando tudo Vamos para outra ilha Para fazer a boa em outra ilha Vamos lá para a ilha de vulcão Para vocês darem uma olhada aí Como que funciona, ó A ilha de vulcão Bom, basicamente, tropa Vai ter esse negócio aí Vai ter umas lava que ficam subindo e descendo Mano, os bots estão roubando todas as minhas moedas, velho Vê se pode um negócio desse, rapaziada O bot, mano Qual foi, bot? Não, eu morri Ah, não Não morre, rapaziada Pode ficar tranquilo Mesmo se você cair na lava Você não morre, tá bom? Caraca, meu Eu estou apanhando nesse mapa aqui, rapaziada Deixa eu pegar essas moedinhas aqui Antes que eu acabe o perdendo para um bot, mano Qual foi? Beleza E, mano Tá muito da hora esse mapa, beleza? De verdade Vale a pena mesmo, mano Eventozinho aí Tá top, tá? Mano, comenta aí nos comentários Vamos comentar com 50 Para ficar bonitinho Aí, boa 50 moedinhas, ó Rapaziada Comenta aí o que vocês acharam desse evento Desse mapa Dessas skins Velho Dá um feedback de vocês aí Eu achei muito Caraca, é 3 rodadas Eu achei muito top Beleza, mano? Mas, fim É isso, tá ligado? Ah Vamos jogar aqui mais um pouquinho Vai Vamos jogar aqui mais um pouquinho, rapaziada Vamos lá, mano Beleza, beleza Vamos pegar aqui essas moedinhas Vamos pegar aqui essas moedinhas Meu irmão Vamos tentar ganhar aí, tropa Esse evento, beleza? Já pegamos 11 moedas Caraca, será que aqui é o... Nossa, tropa Eu acho que aqui É tipo Um farm de moedas Tá ligado? Eu acho que é aqui, velho Se você ficar Você conseguir coletar tipo Um bilhão de moedas, mano Olha só, velho Rapaziada Eu acho que a gente acabou descobrindo aí, mano É... É... Um jeito de farmar moedas, mano Olha só Mano, caraca Vocês podem notar Que no passado Eu fiz 50 moedas, mano E eu já vou pegar 50 moedas E ainda falta um minuto Tropa Eu acho que a gente descobriu O segredo desse mapa, velho O segredo desse mapa É você ficar aqui No lugar das bombas, mano Velho Dá pra farmar muita moeda nesse... Caraca, tropa Olha só, mano Já descobrimos aí o segredo Do caça ao tesouro, mano Olha só Eu já vou... Mano, vamos fazer 100 moedas, rapaziada Vamos fazer 100 moedas, rapaziada Vamos lá, mano Beleza, beleza, beleza Deixa eu pegar aqui essas moeditas Moeditas Demorou Mano, é isso, velho Tropa, é isso Descobrimos o segredo, mano Rapaziada Aqui Spama Spawna, né Muitas moedas, rapaziada Você pode ficar rico Mano, é isso, velho Não tem segredo, tropa Olha só Enquanto os caras estão se matando lá no Lost Temple E essas coisas todas Eu tô aqui de boa, velho Farmando um milhão de moedas É isso, mano Rapaziada Descobri o segredo aí pra você farmar muita moeda, tá, tropa Ó, aqui Mano, é o segredo, rapaziada Eu acabei de descobrir, mano Você consegue farmar muita moeda aqui, velho E o lado bom disso é que você não morre, tropa Olha só Vamos conseguir fazer aí 120 moedas Vamos lá, 120 pra ficar bonitinho Vai Aí, boa, boa, boa 130, vai pra completar, pra completar Vamos ver, vamos ver, vamos ver 128 GG, beleza, beleza Mano, é isso Descobrimos o segredo Pra ganhar muitas e muitas moedas, tá bom Vamos fazer mais uma aqui A última Pra gente ganhar isso daqui E ficar em primeiro lugar nesse evento, beleza Mas então é isso, mano Se você tá gostando desse vídeo Já deixa o like Então comenta aí o que vocês acharam das skins O que vocês acharam do novo mapa Beleza Vamos lá Deixa eu voltar ali pro meu porto seguro Beleza Eu tô em quinto lugar Não tem problema, mano Eu tô em último lugar E vocês vão ver aqui agora Como Que eu vou Deslanchar, velho Poxa, mas a impressão minha O tempo não tá descendo, rapaziada O tempo não tá descendo, tropa Eu vou ficar aqui A vida inteira Olha, essa moeda é muito boa Ah, passou Mano, pra quem não tá ligado Aquela moeda É como se fosse 10 moedas Dessa daqui, entendeu Ih, rapaziada Olha só O tempo não quer descer Eu acho que aquela moedinha Quer vir pra mim, rapaziada Eu acho que aquela moedinha Quer vir pra mim, mano Rapaziada Eu acho que deu um bug no evento Vai que o evento não quer descer o tempo Tá ligado Mas, fim É isso então, rapaziada Vocês viram aí O segredo Pra farmar Muita moeda Nesse mapa, tá Mas então é isso Valeu Espero realmente que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou Se inscreve Deixa o like Compartilha Comentem nos comentários O que você achou Beleza E é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou E fui Eu amo vocês, tropa Até o próximo vídeo Tchiu Tchiu Tchiu